E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Videoaula de Matemática 1, sétimo ano, tá? Vai fazer as operações com os números racionais, adição e subtração. A diferença nessas operações, galera, é que vocês já fazem isso desde o quinto ano. Por que desde o quinto ano? Olha só, adição, como está falando aqui no início, e subtração no segundo espaço. Quando os denominadores forem iguais, o que você tem que fazer? Repetir o denominador e somar ou subtrair os denominadores, né? Agora, quando for diferente, você tem que reduzir ao mesmo denominador. Então, por exemplo, olha aqui nesse exemplo aqui, os denominadores são iguais. Então, aqui, ó, no caso é 100 e 100. Você repete o denominador. Agora, e se forem diferentes? Olha aqui mais para baixo. Deixa eu descer a tela. Pronto. Está vendo aqui, ó, o denominador é 5 e aqui é 3, né? Então, você reduz ao mesmo denominador. É isso que a gente vai fazer nessa videoaula, tá bom? Então, para vocês não esquecerem, meu nome é Matias, sétimo ano, mate 1. E aí faz o rostinho feliz. Tá bom? Então, vamos começar a trabalhar. Deixa eu subir aqui a tela e passar uma borrachinha. Pronto. Os números racionais, galera, vocês lembram que eles são vistos de uma forma fracionária ou de uma forma decimal. Então, tanto faz como você vai estar trabalhando. É sempre fração ou é sempre decimal. Beleza? Se for decimal, você opera a adição e subtração daquela forma corriqueira, normal, que você já sabe fazer. Se for fracionário, se for necessário, você reduz ao mesmo denominador. Fora isso, não tem uma observação assim mais crucial para ser feita. Fica atento aos sinais. Beleza? Vamos fazer exercício. Porque isso aqui é basicamente fazer exercício, esse capítulo, para a gente ver na prática. Beleza? Vamos lá. Olha só. Exercício 1. Calcule as somas. Vamos calcular as somas. Galera, repara que o denominador aqui é o 5 e o denominador é o 4. Então, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Como que eu reduzo ao mesmo denominador? Eu vou calcular o nosso MMC. Beleza? Vamos lá. O MMC entre o 5 e o 4, quem vai ser? Vamos fatorar o 5 e o 4, simultaneamente. Por 2, aqui dá 5, aqui dá 2. Por 2, aqui dá 5 e aqui dá 1. E por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Fechou a conta. 2 vezes 2 vezes 5, 20. Então, quanto é o MMC entre 5 e o 4? 20. Ok. Então, vamos para lá. Vamos voltar para a nossa equação. Deixa eu pegar a ferramenta aqui de desenhar. Show. Então, vamos lá. Vamos reescrever essa fração aqui. Então, nós temos menos 4,500. Esse sinal de mais, ele indica o que lá dentro? Que eu vou preservar o sinal do parênteses. O sinal lá dentro é o menos. Então, fica menos 3 quartos. Tudo bem até aí? Agora, preste atenção em uma coisa. O MMC entre 5 e 4 não é 20? 5 vezes quanto vai dar 20? 5 vezes 4. Então, se eu multiplicar embaixo por 4, lá em cima eu também tenho que multiplicar por 4. E isso você faz desde o quinto ano. Agora, olha para o 4, denominador 4. 4 vezes quanto falta para chegar até 20? 4 vezes 5, né? Então, multiplico por 5 embaixo e em cima. Quando a gente fizer isso, o que vamos ter? Menos 4 vezes 4, 16. Sobre 5 vezes 4, 20. Menos 3 vezes 5, deu 15. 4 vezes 5, deu 20. Vou continuar aqui no cantinho da tela. Todo mundo tem o mesmo denominador. Então, posso repetir. Menos 16, menos 15. Quanto que isso aqui vai dar? Menos quanto? 31. Então, qual foi a resposta? Menos 31, 20 avos. Letra A, menos 31, 20 avos. Vai. Então, print aí na tela. Que eu vou apagar para a gente resolver a letra B. Bem tranquilo, né, galera? Deixa eu apagar aqui para vocês. Show. Pronto. Vamos fazer agora a letra B. A gente está na letra B. Desculpa. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Agora a letra B. Galera, na letra B, a gente tem uma forma decimal. Quando está na forma decimal, é só a gente operar normalmente. Então, esse sinal de mais, ele... Esse sinalzinho aqui de mais, ele preserva o sinal do parênteses. Então, isso daqui na letra B é a mesma coisa que o quê? Que é menos 1,5 mais 9,8. Tá bom? Que é a mesma coisa que se eu fizesse 9,8 menos 1,5. 8 menos 5 dá 3. Vírgula. 9 menos 1 dá 8. Então, isso aqui quanto que dá? Letra B. 8,3. Belezinha? Bem simples, né? Vai, dá um print aí que eu vou apagar. Show. Vamos para a nossa letra C. Bem tranquilo, galera. A aulinha bem sossegada. Facinha para todo mundo. Letra C agora, tá bom? Então, aqui eu tenho agora o mais, meio, mais... Ó, esse sinal de mais, ele preserva o sinal do parênteses. Então, se o nosso parênteses tem um sinal negativo, então ali vai ficar negativo. Agora, repara que eu tenho uma fração e um número decimal juntos. O que eu vou fazer? Ou eu transformo a fração para decimal, ou eu transformo o decimal para fração. Tanto faz. Tá bom? Eu sei que 1 sobre 2 é a mesma coisa, galera, que 0,5. Eu sei que essa fração é a mesma coisa que 0,5. Tá bom? E como que eu sei disso? Poxa, se você pegar 1 dividido por 2, aí você bota 0. 10 dividido por 2 dá 5. O resto é 0. Por isso que dá 0,5, tá? Deixa só apagar aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que 0,5 menos 1,9. Vamos fazer a operação do mesmo jeito que eu fazia nos números inteiros. 9 menos 5, 4. Aqui dá 1. Repete o sinal do número com maior módulo. Menos 1,4. Tá bom? Olha o detalhe aqui da questão. Eu apenas transformei a minha fração em decimal. Ah, professor, e se eu quisesse ter feito de uma outra maneira, transformado a fração? Também pode, e eu vou fazer isso agora. Vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. Só vou escrever o nosso resultado ali no cantinho, para que a gente não esqueça. Então, nossa resposta foi menos 1,4. Vou resolver a mesma questão de uma outra maneira. Isso aqui eu vou deixar. Eu vou transformar agora o meu decimal em fração. E como que eu faço isso? Meu 1,9 é a mesma coisa que 19 décimos. Tudo bem até aí? Então, o que eu tenho agora? 1 é 1,5 menos 19 décimos. Beleza? Até aí? Aí eu pergunto para vocês, qual é o MMC entre... Quanto que é o MMC entre o 2 e o 10? Você vai pegar e vai fatorar. Por 2, aqui deu 1 e aqui deu 5. Por 5, aqui deu 1 e aqui deu 1. 2 vezes 5, 10. Então, o MMC é 10. 2 vezes quanto vai dar 10? 2 vezes 5. Então, eu multiplico embaixo e em cima. E 10 vezes quanto vai dar 10? Vezes 1. Então, você não precisa nem colocar vezes 1. Porque não altera o resultado, multiplicar por 1. Então, vamos lá. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5 deu 10. Menos. 19 vezes 1, 10 vezes 1. 5 menos 19 deu menos 14 sobre 10. Aqui, está vendo esse resultado aqui? Menos 14 sobre 10. E agora, só para mostrar para vocês como que esses dois números representam a mesma coisa. Isso daqui, esse decimal e esse decimal, perdão, e essa fração, são números iguais. Só que aqui está na forma decimal e aqui está na forma fracionária. Então, tanto faz, galera, o caminho que você usa. Ah, Matias, eu tenho que transformar minha fração em decimal? É obrigatório? Não, não é obrigação. Você faz se quiser. Ah, então se eu quiser fazer minha fração em decimal, eu posso? Então, pode. Tanto faz, entendeu? Eu, particularmente, gosto de fazer transformando minha fração em decimal. Mas não é uma obrigação. Beleza, galera? Dá um print aí na tela aí, que eu vou apagar aqui para a gente poder copiar aqui e avançar. Apaga aqui. Só um minutinho. Pronto, estamos apagando. Vamos para a nossa letra. Agora, que letra aqui é? A D. Mesma situação na letra D agora. Menos 4,56. Esse mais preserva o sinal do parênteses. Quando não tem sinal, é positivo. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Quanto que dá? Sei lá. Vamos transformar em fração. Vamos transformar em fração. Pronto. Vamos escrever esse número aqui na forma de fração. Esse número na forma de fração é menos 456 sobre duas casinhas decimais, dois zeros. Então, continuando, a gente tem menos 456 centésimos, mais 3 quintos. Agora, quanto que é o MMC entre o 100 e o 5? Se você não sabe, você calcula o MMC. Eu vou fazer aqui no canto. MMC entre o 100 e o 5. Aí, a gente tem que fazer a fatoração. 100 e 5. Por 2, deu 50. Por 2, deu 25. Por 5, aqui deu 5. Aqui deu 1. E por 5, aqui deu 1. E aqui deu 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vezes 5, deu 100. O MMC entre 100 e 5 é o 100. Então, esse 100, para chegar no 100, eu multiplico por 1. Não precisa. Mas o nosso 5, eu tenho que multiplicar por quanto? Para chegar no 100. Vezes 20. Então, eu multiplico embaixo e multiplico em cima. Aí, vai ficar quanto? Então, menos 450. Esse menos aqui. Mais 3 vezes 20, deu 60. Sobre 100. Aí, vai lá. Menos 456, mais 60. Isso aqui vai dar quanto? Vou fazer aqui embaixo. Tá bom? Então, olha só. Sobre 100. Isso aqui vai dar o quê? É 400, 394, né? 394. Menos. Ah, professor. Eu sou obrigado a simplificar? Sim. Vamos lá. Aí, vai depender da orientação que você tem nesse sentido na sala de aula. Normalmente, eu peço para os meus alunos sempre simplificarem. Só que eu só estou querendo mostrar como que a gente opera as frações. Então, nesse momento, você pode deixar assim. Depois, a gente simplifica, tá? Quando a gente já estiver envolvido em mais situações mais avançadas, a gente simplifica. Ou então, se o enunciado pedir para a gente simplificar o máximo possível. Então, por enquanto, você pode deixar assim. Belezinha? Foi tranquilo, né? Dá um print aí na tela que eu vou apagar aqui. Tá vendo como a matéria vocês já conhecem? Vocês já sabem fazer isso desde o quinto ano. No quinto ano, você começa a ver denominadores diferentes, frações. Não, no frações, você já vê, sei lá, terceiro ano. Quarto ano. Calcule as diferenças agora. Não pode esquecer. Quando é diferença, é uma subtração. Esse sinalzinho aqui, a gente está na letra A. Esse sinalzinho de menos, ele vai fazer o quê? Mudar o sinal do parênteses. Porque significa oposto. Então, vai ficar menos 12,3. Esse menos mudou o sinal do parênteses. Então, ficou mais 1,8. Quanto que isso aqui vai dar? Olha só. Então, a gente vai ter o 12,3 menos 1,8. Pediu emprestado. 8 para 13. Esse aqui deu 5, né? 1 menos 1,0. Então, esse aqui ficou menos. Belezinha. 10,5. Show de bola. Alguma pergunta? Marca aí. Vamos para o próximo. Deixa eu limpar a telinha. E aí, como que vocês estão aí nos estudos? Espero que esteja todo mundo bem, estudando bastante, tá? Vamos lá. Olha a letra B. Na letra B, os denominadores são diferentes. Mas vamos reescrever a fração, a expressão, né? Então, a gente tem 1 terço. Esse menos muda o sinal do parênteses. Então, ficou mais. Por quê? Porque se aqui é menos, ficou mais. O MMC entre 3 e 5 vai ser 15, né? Eu faço a continha, MMC fatoro. Então, aqui vai ser vezes 5, vezes 5. E aqui é vezes 3 e vezes 3. Tá? Por quê? Porque 3 vezes 5 dá 15. E 5 vezes 3 deu 15. Por isso que eu fiz vezes 3 e vezes 5. 1 vezes 5 deu 5. Sobre 15. Mais 2 vezes 3 deu 6. Sobre 15. Repete o denominador. E soma os numeradores. 5 mais 6, 11. Tá ali. 11 e 15 avos. Bem tranquilo, né? Dá um print de tela para poder apagar. Vamos para a letra C. Letra C agora. Então, a gente tem, na letra C, menos 1 quinto. Esse menos, mudo o sinal do parênteses. Então, é menos 4,6. Tá? Então, agora, tanto faz se você quer transformar a fração em decimal ou decimal em fração. Tanto faz mesmo. Tá bom? Eu sei que esse menos... Esse menos 1 quinto, ele é igual a menos 0,2. Tá bom? Então, eu vou transformar tudo para decimal. E como que eu sei disso? É só você fazer 1 dividido por 5. Então, agora, a gente vai ter o quê? Menos 0,2 menos 4,6. Isso aqui vai me dar menos 4,8. Tá aqui. Tá bom? Ou, se alguém quiser, menos 48 décimos. Vai ser a mesma coisa. Tá bom? Dá um print de tela para fazer a letra D. Letrinha D. E, para fechar a segunda questão, a nossa letra D. Então, a gente tem o 34,56. Esse sinal de menos troca o sinal do parênteses. Mais 2,9. Então, é só fazer a continha aqui. Somar o número decimal. Mais 2,9. 2,9 é a mesma coisa que 2,90. Então, aqui vai ficar 6. Aqui fica o 14. Aqui fica o 7. Resposta. 37,46. Bom, galera. Então, continuando, vamos resolver a questão 3. Eu alterei o zoom, como vocês devem ter percebido. Tá bom? Questão 3. Então, vamos lá. Eu vou transformar meus números para... Eu posso transformar para decimal ou para fração. Tanto faz, tá bom, gente? Tanto faz mesmo. Por exemplo, essa fração aqui, ela é a mesma coisa que 0,4. Tá bom? Como que eu sei que a fração 2,5 é 0,4? Porque eu peguei o 2, dividi pelo 5. 2 não divide 5, tu fica 0,4. Tá bom? 0,4. Foi assim que eu fiz. Então, continuando, vamos lá. Vou reescrever minha expressão, só que agora na forma decimal. Ok. Então, menos 1,7, mais 0,4, menos 7,56. Menos 1,7, mais 0,4, isso aqui vai dar menos 1,3, menos 7,56. Deixa eu fazer aqui o 56 de novo. Isso aqui vai dar menos 8,86. Easy. Menos 8,86. Tá bom? E acertei a questão. Que bonitinho. Enquanto vocês dão um print aí na tela, eu vou esperar e vou fazer aqui... Vou tentar desenhar aqui um pouquinho o escudo do meu Fluminense. E vai copiando aí, galerinha. Meu flusão, querido do meu coração. Beleza, gente? Termina de copiar aí. Vamos partir para a próxima questão. Tum, 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 tum. Show. Agora, a questão número 4 para a gente resolver. A questão 4. Resolva a expressão. Parada em parada. Vamos primeiro resolver esse parênteses inicial. Tá bom? Então, a gente tem... Menos 1,4, mais 7,5, menos 1,5. Transformando em fração, a gente tem menos 1,4, mais 7,5, menos 15,10. Até aí tudo bem? O MMC entre o 4, o 5 e o 10 é 20. Faz a continha. Você vai ver. Então, aqui eu vou multiplicar por 5, aqui por 4 e aqui por 2. Se eu multipliquei por 5 embaixo, tem que ser em cima. Se eu multipliquei por 4 embaixo, também tem que ser em cima. Se eu multipliquei por 2 embaixo, também tem que ser em cima. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Mais 7 vezes 4 dá 28. 15 vezes 2 dá 30. Todo mundo sobre 20. 23, aqui 5. Menos 5 mais 28 dá 23. 23 menos 30. Isso aqui vai dar menos 7 vinte aves. Então, esse parênteses vale menos 7 vinte aves. Menos, por causa desse sinalzinho aqui. Agora, vamos ver quanto que vale o outro parênteses. Aquele nosso outro parênteses, ele é 1 terço menos 2 quintos. O MMC entre 3 e 5 é 15. Multiplico por 5 embaixo e em cima. Por 3 embaixo e em cima. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 3 é 6. Menos 1 quinze aves. Então, aqui vai ficar menos 1 quinze aves. Menos 7. Esse menos altera o sinal do meu parênteses. Então, mais 1. Aqui é sobre 20. E aqui é sobre 15. Agora, galera, quanto que é o MMC entre 20 e 15? Vai dar 60. Faz a continha. Aqui eu multiplico por 3. Aqui eu multiplico por 4. Continuando nossa conta. Menos 7 vezes 3 é 21. Aqui é 4. E aqui é 60. Menos 21 mais 4 vai dar quanto? Menos 17, né? 17 e sessenta aves. Resposta final. Menos 17 e sessenta aves. Então, vocês agora, por favor, deem um print aí na telinha para anotar ali a resposta, tá bom? Vou fazer até com a letrinha bonitinha aqui, ó. A resposta da 4. Resposta. Menos 17 e sessenta aves. Resposta do 4. Vai limpando a telinha. Vou dar um print na tela que eu vou apagar tudo. Deixa eu limpar aqui tudo. Brincando com as ferramentas. Passando borracha aqui em todo mundo. Pronto. E agora, para fechar, quinta questão. Vamos lá. Quinta questão. Quinta questão. Um pacote de biscoito cabe em 843,25 gramas. Mas o pacote só contém 400,03 gramas. Quantos gramas de biscoito ainda caberiam? Bom, subtração, né? 22,3,4 e 4. Qual a resposta aqui, ó? Bem rapidinho. Acho que foi a questão de matemática mais rápida que eu fiz na vida. Ainda caberia em quantos? 443,22 gramas. Desculpa. Galera, então é isso. A videoaula foi para mostrar para vocês como somar e subtrair números racionais. Se tiver na forma de fração, você pode passar para decimal. E aí você faz apenas a divisão. Se tiver na forma decimal, você pode passar para fração. E aí você observa o denominador. Tá bom? Às vezes é mais prático passar para decimal. Às vezes é mais prático passar para fração. Não existe uma obrigação. Tá bom? Depende da situação. Tá, galera? Desejo que vocês fiquem em paz. Todo mundo bem. Tá? A gente se vê em uma próxima videoaula. E qualquer comentário, qualquer falha, sei lá, você deixa o comentário do vídeo aí. Fica com Deus, gente. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração.